Oi, gente! Boa tarde, minhas lindas! Olha o que eu tô preparando pra nós agora com esse negócio de quarentena, de estar só dentro de casa. Hoje é domingo, é finalzinho de março. Acho que é umas 14 horas por aí. Eu vou fazer essa sobremesa deliciosa pra nós, é pra nós, pra mim e pra você, ó. É rápida e deliciosa! Quem gosta aí? Vou fazer uma tortinha rapidinha de abacaxi. Abacaxi. Uma tortinha de bolacha Maria. Sabor de abacaxi. Uma torta desconstruída, que eu já fiz esses dias de limão. Agora eu estou fazendo de abacaxi e é rapidinho. Essa vai ser o VaptVupt. Quero todo mundo assistindo, tá, amados? Já vou no passo a passo. Olha aqui, ó. Eu vou colocar aqui. Eu bati uma bandinha do pacote de bolacha. Aqui é uma parte, ó. Porque senão no litificador ele fica muita quantidade. Agora eu vou bater esse outro pouquinho, ó. Esse aqui é uma bandinha do pacote de bolacha Maria, ó. Olha. Ó, usei um e ficou esse aqui. A outra eu estou usando aqui, ó. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou só bater e já volto com vocês. Voltamos, minha lindas. Voltamos, olha aqui, ó. Eu vou colocar o creme de leite, o leite condensado pra bater ali no litificador agora. Olha aqui como é que tá a bolacha, ó. Uma bandinha daquelas da bolacha Maria. Eu bati no litificador bem. Fiz uma farinhazinha. E dei uma apertadinha aqui nessa travessa com a colher. Fiz isso. Deixo aqui. Agora vou bater o creme de leite e o leite condensado. Vou colocar aqui no litificador, ó. Eu acho que isso não precisa. Eu vou deixar pra vocês. Deixa eu ver. Eu mostro ou não posso mostrar. Fica maior o vídeo. Eu vou bater agora o creme de leite, o leite condensado e o suco. Pra fazer a mousse de... Olha aí que tá colocando aqui, ó. Pra fazer a mousse de... Abacaxi. Que é uma tortinha. Uma tortinha de bolacha com abacaxi rapidinho. Até uma criança faz. Uma sobremesa que não é cara. É deliciosa. E olha como a imagem não tá boa por causa da luz aqui bem em cima de mim. Viu como não ficou legal aqui essa colocação aqui. Eu acho que eu vou trocar pra outro lugar. Não ficou legal aqui que tá pegando... Tá pegando a luz aqui. Vamos ver se pra esse lado fica melhor aqui. Acho que ficou um pouquinho melhor aqui, né? Tá. Tá melhor. Tirar as coisas desse lado aqui. Já coloquei o leite condensado aqui, ó. Vocês viram, ó. Agora eu vou colocar o creme de leite. Ah! Mas é geladinho, viu? Bem geladinho. E agora eu vou colocar no freezer. Pra ficar pronto mais rápido. Depois eu vou deixar ali no freezer. Eu vou dizer pra vocês quanto tempo que ele ficou numa consistência legal. E agora eu vou bater. Depois que eu estiver batendo, eu vou colocar o suco de abacaxi. E agora eu vou colocar o suco de abacaxi. E agora eu vou colocar o suco de abacaxi. Eu vou colocar o suco de abacaxi. Viu? Eu coloquei o chupo, pegou e comecei. Olha. Olha. É impressionante, gente. Ele estava batendo só o creme de leite com o leite condensado e estava fino, não dava ponto. Tu põe o pozinho de suco, logo ele já pega da ponto na mousse. Então, vou colocar sobre aqui, ó, essa caminha de bolacha que eu já mostrei para vocês. A mousse está maravilhosa. Já estava gelado o leite condensado e o creme de leite, né? Mas olha para vocês verem a textura dela que ficou. Olha. Olha, ela está cheia de bolinhas. Eu vou colocar a sobra aqui em cima. Ela está escorregando direto do copo do leitificador porque ela ficou muito boa. Já logo que bateu ela deu ponto sem ir para a geladeira porque o creme de leite, o leite condensado estava gelado. E no momento que eu coloquei o pozinho do suco, ela começou já na ponta, ó. Então, vou dar uma espalhadinha aqui, ó. Hum! Deixa a parelinha, mousse, sobre a caminha de bolacha e vou colocar no freezer. Depois vou degustar junto com vocês, minhas lindas, nesse domingo. Espero você também fazer aí na sua casa, tá? Olha aqui, ó. Agora eu vou tampar e levar para o freezer, lá para gelar. Limpar as bordinhas. Pegar um guardarapinho aqui para limpar os pinguinhos das beiras. Fazer rápido, senão eu queria fazer um vídeo rápido e ficar longo aí, ó. Limpar as beirinhas. Agora eu vou tampar, ó. Vou tampar e vou levar para o freezer. Eu vou dar uma olhada, eu vou olhar que hora é e vou ver quanto tempo vai levar, tá bom? Olha o nosso ouro aqui. Olha que delícia. Vai lá para a geladeira, é? Olha aqui, ó. Vai lá para a geladeira. E quando estiver gelado, voltamos degustando essa delícia. Inha, 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 não esqueça do meu joinha, inha, 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 não esqueça do meu joinha, amigas. Tá bom? É muito fácil. Só ir lá, deixar azulzinho e joinha. Beijo da sua amiga. Oi, minhas amadas. O nosso docinho está pronto. Chegou a visita, eu servi e eu deixei para comer agora. Eu nem sei como é que está, então eu vou mostrar para vocês uma parte. Tirar aqui. Olha aqui, ó. Olha, durinho, durinho, ó. Viu? Olha aí. Olha. Olha como ficou durinho. Que delícia, eu vou experimentar agora. Fica uma farofinha crocante embaixo. Hum. 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 Deixa pertinho aqui para vocês verem. Olha aqui como ficou durinho, ó. Viu? E olha aqui, ó. Fica crocante essa farofinha da bolacha, ó. Hum. 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 Ela mistura com a mousse e fica crocante. Gostoso. Fácil de fazer, uma delícia. Hum. 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 Convido você aí na sua casa. Façam para vocês não passarem em vontade. Hum. Que delícia. Essa é uma sobremesa. Que quanto tu mais come, mais vontade dá de comer de tão boa que ela é. Olha como ela ficou na travessa. Então, curtam. Olha o meu joinha, não esqueçam do joinha, inha, inha. Lá na minha página, tá amados?